Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? Gente, não sei se eu estou colocando esse vídeo aqui no canal ou se eu estou colocando esse vídeo no IGTV Mas enfim, hoje eu ia aparecer, quero que vocês curtam e comentem muito, tá? Bom, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando pra vocês qual marca gringa que vocês queriam que eu testasse os produtos Aí eu coloquei lá a enquete com os produtos da Elf e coloquei a enquete com os produtos da Wet's Nail Wilds Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, estamos com ele aqui Pra gente testar e daí eu vou dar minha opinião sincera pra vocês, dizer que se eu gostei ou se eu não gostei dos produtos, tá? Bom, alguns deles foi a Ingrid que trouxe pra mim lá quando ela viajou e outros foi a Sandra Prinato que trouxe pra mim Então, meninas, um beijo pra vocês, tá? Mas são produtos super acessíveis, a Wet's Nail Wild e a Elf é como se fosse tipo produtinhos da 25 que a gente tem aqui Então eles competem lá com Maybelline, Metrodina, Revlon, Covergirl e outras marcas Inclusive tem o produto da Covergirl aqui também pra testar com vocês Mas eu vou fazer outras enquete pra ver se vocês gostam, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me siga no Instagram, bagualdoart1 Se você não me segue ainda, já me segue aí, meninas Comenta aí o que vocês estão achando, se você já conheceu essa marca, se não, enfim Bora pro tutorial porque eu já falei um minuto e vinte Vem Bom, gente, minha pele já está limpa, né? Não estou com a pele muito boa Igual eu falei pra vocês no Instagram, que eu andei tendo uns processos da vida aí não muito bons Mas enfim, vai passar Bom, vamos começar então com o Cover How Gente, não sei falar inglês direito os nomes Esse aqui é o Primer Base Detents É muita chiqueza, meus amores Esses produtinhos, tipo, eles custam em média 4, 5, 6 dólares, tá? Nos Estados Unidos é considerado um valor barato Mas aqui na internet eles metem a faca e vendem isso aqui muito caro Ó, ele é tipo creminho branco, como vocês já estão vendo aí Eu achei que fosse um primer mais siliconado, mas não é Ele é tipo creminho, tem cheirinho bem suave Primer base, gente Vamos, vamos sentir aqui a textura disso Primer aplicado, minha gente Eu senti aqui que minha pele ficou muito sequinha e muito aveludada Tipo, é uma sensação muito diferente dos outros primers que eu já usei, tá? Apliquei o corretivo aqui na região da barba pra dar uma disfarçadinha E agora a gente vai usar a base Essa base aqui eu já sei que é boa porque eu já testei ela antes Já usei ela outros dias Ela chama Foundation Fundetente Que é da mesma coleção do Primer, tá? E a minha cor é a Golden Beige, tá? É uma base Cruel Free, não é testada de animais Aqui atrás vocês conseguem ver todas as informações do produto Então isso é maravilhoso E ela tem essa fazinha aqui, ó Que facilita a aplicação Ela não tem pump, mas tem essa fazinha Quem lembra das bases da Vult mais antiga? Que tinha esse tipo de aplicador Olha como ela é bem líquida, gente Ó, tá vendo? Eu acho que se ela fosse até aquela embalagem de base fluida Funcionaria super bem também Então eu vou aplicar aqui de um lado pra vocês verem E depois eu vou aplicar do outro já, tá? Ó, como eu falei pra vocês Ela é uma base bem, tem uma textura bem líquida Ela não chega a ser cremosa E daí com a esponjinha umedecida Eu vou dar batidinhas pra gente espalhar essa base Mas gente, olha a cobertura dela E essa base aqui, eu amo assistir Aqueles vlogs de tour pelo Walmart Pelas farmácias lindas, eu amo E as meninas sempre mostram os produtos da Whitney Wild E eles são muito baratos Por exemplo, essa base aqui que eu tô mostrando pra vocês Ela chega a custar 4 dólares e 90 5 dólares No máximo, no máximo Estourando 7 dólares, gente Olha a cobertura dessa base Por ter uma textura fina Ela é muito boa E assim, eu posso dizer que ela é boa mesmo Que ela segura da pele que eu já usei Outras vezes, já fui pra evento com ela 25 de março com ela E realmente ela é uma base muito boa A Ingrid também ama essa base Ela sempre fala dessa base Inclusive, dona Ingrid Você parou de fazer conteúdo de make gringa Eu comecei a seguir a Ingrid por causa disso Porque ela fazia muito conteúdo de make gringa Assim, baratinha E eu amava Olha aí, gente A cobertura dessa base Perfeita, né? Vou aplicar do outro lado agora e já volto pra gente pegar o corretivo Bora Gente, olhem só A cobertura da base é aplicada Bom, agora eu vou usar o corretivo da Wet n Wild também Esse aqui é o Highlight Concealer Tá? A cor que eu vou usar Ela chama Pose & Nude Tá bom, gente? Ele tem 1.5ml O ruim desse produto É que ele vem muito pouquinho Tipo assim, gente Ele tava novinho Eu acabei de abrir, tá? Pra conversar com vocês E olha isso aqui Gente, não tem nada de produto Só isso daqui, ó É 1.5ml Então assim, por esse motivo Eu já não compraria mais esse corretivo, tá? E assim, ele tá bem no tom da minha pele Exato Então eu acho que ele não vai dar tanta diferença Em questão de iluminação Eu acho que ele vai dar diferença só na correção Então eu vou aplicar aqui pra vocês verem Mais nessa região aqui dos olhos, da olheira Pra vocês verem se vai dar diferença Ele tem uma textura mais grossa A textura dele é bem mais grossa do que a base Mas assim, gente Não vem nada de produto Tipo, três usadas nesse aqui É... Já vai acabar Entendeu? Então assim, por esse motivo Eu acho que eu não compraria mais esse corretivo Mas a cobertura dele também é boa A base, ela já tem um acabamento bem sequinho E o corretivo, pelo que eu tô vendo aqui também Ele seca rápido Ó Então tá vendo? Como eu falei pra vocês Ficou bem na tonalidade da minha pele Deu uma iluminada de leve Mas eu não sentia assim Tipo, grande diferença não Só que ele tem uma cobertura boa assim, tá? Eu acho que se fosse um tom mais Uns dois tons mais claros Ele teria criado aí Um... Um... Uma iluminação muito boa Nos meus olhos aqui, gente Olha isso Mas achei muito pouco produto Tá? O Itneu Iron Façam mais Com mais produto dentro, gente Existe um 1.5ml pra correção Porque a corretiva é muito boa Então por esse motivo já não comparei a mais Amores corretivo Aplicado Fiz aplicação aqui também Apliquei na zona T da testa E agora, gente O que nós vamos usar? A gente vai fazer o contorno da pele E terminar de selar, tá? Então eu tenho este produto aqui Que ele chama Mega Glow É um contorno Palette Contour Tá? E a cor que eu tô aqui Ela chama Dulce de Leite Ou Dulce de Leite, tá? Então ele vem com a tonalidade clara E uma tonalidade mais escura Pra mim eu achei perfeito esse marrom Porque ele não é tão escuro Então ele vai ficar mais quente na minha pele Do jeito que eu gosto Aqui atrás Vem também explicando Como que você usa o produto Isso aqui é muito legal E ele tem 12.5 gramas, tá? Então eu vou pegar aqui Um pincel chanfrado Esse que eu tô usando da Belly Angel E vamos começar Ui, gente Ele esfarela um pouco, tá? Isso não é um problema pra mim Mas tem gente que não gosta Dessa textura de produto esfarelada Mas ó Vamos aqui fazer o contorno Olha, eu tô fazendo o contorno Com a minha pele molhada Não tenho costume de fazer contorno Com pele molhada Ainda mais contorno em pó Porque eles pigmentam muito Mas olha isso daqui, gente Estão vendo aí Eu fiz o contorno Está ficando bonito Gente, contornei Olha aí como que já tá a diferença Gostei muito do contorno Agora a gente vai usar Outra parte mais clara Que ele tem tipo um tom de bege neutro Pra selar o restante do osso, tá? Então a gente vai selar aqui agora A parte do corretivo A parte da base, etc E já também dando uma esfumada Nesse contorno, gente Achei ele super fácil de trabalhar Deixa a pele bem mate Olha aí Pronto, meus amores Voltei, olhem só Eu já apliquei o blush E corrigi minhas sobrancelhas Eu não tinha nem blush da marca Então eu apliquei em um outro, tá? Bom, eles têm aqui um produto Ele chama Matte Finish Powder É um pózinho branquinho Que serve pra selar e matificar a pele Então o que eu vou fazer? Pra mim deixar a minha área Aqui dos olhos mais iluminada Eu vou aplicar esse produto Aqui Eu não sei se ele tem essa finalidade Gente, porque eu acho que ele é só um pó Ele é bem fininho Eu acho que ele é só um pó Pra você matificar Tipo, dar retoque, sabe? Eu não acredito que ele seja Pra essa função que eu estou usando Mas vou usar assim, tá? Aí eu já venho aqui Já removo ele Vocês estão vendo que ele dá uma boa iluminada E, né, ó Apesar dele ser compacto Ele dá uma boa iluminada, sim Eu consigo ver a diferença, ó Já ficou mais clara essa região Bom O blush que eu tenho deles Que na verdade eu achei Eu pensei que fosse iluminador Mas na verdade ele é um blush Ele chama Color In, tá? Ele é o Rose Champagne É um blush, gente Acreditem, tá? Mas ele parece muito iluminador Olhem só Depois, no final do vídeo Eu vou dar um foco nos produtos Pra vocês verem como que eles são, tá? É, então como eu estava dizendo Esse aqui é um blush E ele chama Color In, tá? E ele é um blush, gente Que tem brilhinhos Então eu vou pegar com cuidado aqui Porque eu não sei se ele é muito pigmentado Mas parece que não Vou pegar com cuidado aqui E vou aplicar por cima desse outro blush Que eu já estava Pra ver se eu sinto alguma diferença Se ele vai dar algum glow Gente, ele dá um glow bem sutil Tipo, não é aquela coisa assim Ai meu Deus Que blush super iluminado Dá um tom bem sutil Depois do final do vídeo Também vou falar pra vocês O que eu mais gostei E o que eu menos gostei, tá? É, bom Agora, vamos aplicar iluminador Eu tenho dois aqui Eu tenho essa Illuminate Palette Aqui deles Que tem 10 gramas É um produto bem grande Tem a mesma embalagem do contorno E ele é mosaico, gente Ele tem uma, duas, três, quatro Contonalidades de iluminador Diferente uma da outra Eu acho que eu vou misturar todas E vou aplicar na pele Mas eles tem também esse Highlight Powder Esse aqui também é lindo Ele tem um formato de rosa De... Nossa, é muito lindo, gente E essa cor aqui que eu tô usando É a Powder Illuminatric Ai, que ciqueza Agora eu não sei qual que eu uso Eu acho que eu vou usar esse aqui no olho E vou usar esse aqui na pele, tá? Então vamos lá Vamos pegar aqui um pincel de iluminar É, eu vou misturar Como eu falei pra vocês Eu vou misturar todos os tons Ele também dá uma esfarelada E agora vamos aplicar aqui na pele Uou Esse eu já sabia que ia dar um estourinho também Que eu já cheguei Eu já usei ele outra vez E ele realmente deixa a pele linda, gente Linda Esse aqui ele custa em média E também uns Oito, sete No máximo nove dólares Então vamos aplicar aqui Gente, lojas que estão me assistindo Que vendem os produtinhos da Wedney Wild Ou vocês, meninas Que conhecem essas lojas que vendem Comenta aí pra mim Eu quero saber Porque é muito difícil achar Aqui no Brasil Esses produtos, viu? É mais quando a galera viaja pra fora Que eles trazem Mas olha o glow Já que ficou a minha pele Eu amei Amei Esse aqui tá super interaprovado Bom Agora eu vou dar um foco aqui pra vocês Pra gente fazer os nossos olhos Porque eu tenho sombra E tenho máscara Pra testar Com vocês Inclusive a sombra Eu vou ter que abrir ela aqui Porque a vida já tá lacrada ainda Como é que eu vou abrir? Finalmente abri aqui o produto Ele vem até com uma Um negocinho de aplicar sombra Mas eu não acho muito útil E daí Esse aqui é um trio De sombras E ele vem escrito Que é Browning Bonnie Crazy E Highlights Ai, minha gente É muito sick Eu não consigo nem falar direito Negócio Bom Eu vou começar usando As três são cintilantes Então eu vou usar esse aqui do meio A Crazy Só pra fazer um fundo de cor Aqui na pálpebra Ó, minha pálpebra também não tem Potencializador nada E ela já deu uma pegadinha Eu não quero fazer um olho Muito escuro não, gente Então vai ser Bem clarinho mesmo Tá, ó Vou esfumar o outro lado E também Ele é como se fosse um cinza Meio dourado Não dá pra explicar direito Ele é assuzentado Mas ele tem umas partículas Douradas Bem fininhas Bom Vamos usar agora a segunda cor Eu vou usar essa cor mais clarinha aqui agora Essa meia lilás Que é a A Yolint Vou aplicar ela aqui na minha pálpebra móvel Ai, essa já meia Ela é muito delicada Muito bonita Olha, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Porque a luz Mas ela é bem bonita Bom Como eu falei pra vocês Agora eu vou usar o outro iluminador nos olhos Tá O Highlight Power Vamos lá Vou pegar com o dedo mesmo Ele é mais bronze Bem macio E vou aplicar aqui Na minha pálpebra Do meio Gente, ele pigmenta muito Na pele De negra Isso aqui vai estralar, querida Como dizem as Juliane e Luzia Vai ser o próprio sol Muito bonita Muito bonita Amei Bom, aí pra finalizar os olhos aqui Eu vou pegar a sombra mais clara Que é a Brownie Bone Brownie E vou iluminar aqui abaixo das minhas sobrancelhas com ela Ó, funciona Ai, tão bom quando você vai testando os produtos Se você vai gostando Ó, vou iluminar aqui também o cantinho da lágrima E ela ilumina muito bem, gente Olha Já dá diferença quando você coloca Vou trazer só um pouquinho aqui pra cima também, ó E já ficou um auze, meus amores Bom, agora o que eu vou fazer? Já que eu estou no close Eu vou aplicar junto com vocês A máscara deles Que chama Max Volume Plus Tá? Máscara de cílios Todo mundo ama as máscaras de cílios gringas Então bora aplicar Vamos ver se a gente vai sentir alguma diferença É isso, minha gente Ó, vou agora aplicar a máscara do outro lado Com as cílios postiços E finalizo com vocês com o batom lindo deles, tá? E depois eu dou as considerações finais do vídeo Fiquem aí Pronto, gente Colei aqui os meus cílios postiços Se você for no início do vídeo E agora você já vai ver Que diferença Que eu estou, né? Bom, agora vamos para o batom Que é a parte final dessa maquiagem Eu vou usar aqui o batom, gente É o Body It All, tá? É o 902C A referência dele É o nude caramelo do jeito Que é um bem estilo Kardashian E ele é queboso Não tá dizendo que ele é mate Nem nada, tá? Então vamos lá aplicar Este batom aqui da West Nail Minha na... Achei lindo este batom, minha gente Ó, vou tirar aqui agora A minha tiarinha Vou dar uma penteada aqui no meu cabelo Para a gente finalizar essa maquiagem Vou ficar com essa blusa mesmo, gente E olha como que eu já estou O cara de Pablo Vittar Uma maquiagem muito fácil de fazer Dá para usar em todos os lugares Querida Que você vai arrasar Eu tenho certeza Gente, olha esta maquiagem E aí? O resultado final Olha isso Deixa eu dar um close para vocês Deixa eu colocar uma musiquinha Bom, meus amores Vocês viram aí, né? O close, a make ficou linda, gente Estou amando Vou testar, quero testar mais produtos agora Da White Nail Se eu já gostava, já vou gostar mais ainda Bom, considerações e sinais aqui Sobre os produtos, tá? É, gostei muito desses dois aqui Estão super aprovados Eu já tinha testado o iluminador Esse aqui eu tinha amado Esse aqui, para mim, foi novidade, tá? As sombras, apesar de elas serem cintilantes Elas esfumaram muito bem Fizeram a transição linda nos meus olhos Eu amei A máscara de cílios, super aprovada Então quem foi para a gringa, gente Compre as máscaras de cílios da Wet Nail Dá uma chance para eles Porque são muito boas, tá? Esse aqui também está super aprovado O iluminador Powder Iluminetic Muito bom também Gente, a base não preciso nem dizer, né? Vocês estão vendo aí Perfeita É, não compraria mais Esse produto aqui Que é o blush Iluminado Eu, essa cor, achei que não ficou bonita em mim Talvez sem pele mais negra Fique mais bonita Não gostei muito Batom Lindo Do jeito que eu gosto Gente, agora Este produto me surpreendeu Que é o primer O base tint primer Eu amei Ele tem 25ml Muito, 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 muito bom mesmo Esse aqui também eu gostei Achei que a finalidade dele Como eu usei Ficou muito boa Para modificar aqui embaixo Gostei bastante Agora, o que eu não compraria de jeito nenhum de novo É O corretivo Tinha caído no chão Peguei ali O corretivo Eu achei Muito pouco Tipo, mais duas vezes que eu usar Ele já acaba Então, não compraria novamente Mas, não é ruim, tá gente? Ele é bom Só que, porém Vem muito pouco produto Então, eu acho que não compensa O custo-benefício dele Não compensa, tá? Bom, é isso Espero muito que você tenha gostado Tá? Eu vou fazer mais vídeos Testando make gringas Então, a próxima Eu vou fazer uma enquete Aqui no Instagram Para vocês também Tenho Eu tenho ainda aí na gaveta L'Oreal Covergirl E Elf Para a gente testar, tá? Fora as outras makes gringas também Que eu tenho por aí Eu estou com vontade também De comprar outras Meninas O que vocês acham? Da gente fazer um quadro aqui Pelo menos uma vez no mês Testando maquiagens gringas Vocês viram aí Que dá diferença sim Na pele Eu estou, tipo Cinco anos mais jovem É essa impressão que eu tenho agora Que eu fiz um lifting Botox na minha pele Enfim É isso, meus amores Comenta muito, muito, muito Se você gostou desse GTV Já compartilha Enfim Nem sei se está no Instagram Mas eu creio que sim, tá? E é isso, gente Beijo Tchau